O Brasil vai dar início à fabricação 100% nacional da vacina da AstraZeneca, inclusive do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira o contrato para a transferência de tecnologia para a Fiocruz. O acordo permite que todo o processo de produção da vacina seja feito pela Fundação Oswaldo Cruz, inclusive o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. Atualmente o insumo é importado da China. O contrato de transferência tecnológica permitirá avançarmos em relação à autossuficiência e à soberania produtiva dessa vacina. A previsão é que as primeiras doses da vacina produzida inteiramente no Brasil sejam entregues em outubro. O investimento na transferência da tecnologia para a produção nacional é de cerca de 2 bilhões de reais. Isso é um grande passo que o Brasil dá. Se não me engano é o quinto ou sexto país do mundo que passa a produzir o IFA e brevemente nós podemos até estar exportando essa vacina. E a fabricante Pfizer deve entregar ao Brasil ainda neste mês 12 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Somente nesta semana serão entregues 2 milhões e 300 mil doses do imunizante.